Ah, esse lugar parece confortável, acho que vou tirar uma soneca aqui. Ei, cai fora! Tô falando sério, cachorro! Ou você sai daqui nesse mesmo instante, ou então... Ou então o quê? Vou abrir caminho na base da mordida. A sua carne canina vai me dar toda a força que eu preciso pra sair daqui cavando com os meus dentes por dentro do seu corpo. Peraí, o quê? Eu disse que vou te devorar seu vira-lata. Ah é? Bem, não sei se eu te devorar primeiro. Então que o banquete mortal comece. Você é mãe e eu nos encontramos pela primeira vez há muitos anos. Quando crescer, eu vou querer ser uma artista. Posso contar com seu apoio? Eu sou uma piada para você. Hahahaha Te amo tanto. Eu faria qualquer coisa por você. Preciso de sandálias? Vou buscá-las pra você. Jornal? Eu levo até você. Ah, droga! Acabou o leite! Você disse leite! Vou trazer todo o leite do mundo pra você! Mestre, preciso lhe contar o que estão falando por aí. Calma, isso que você quer me contar passou pelos três filtros? Três filtros? Sim! Primeiro filtro, você tem certeza que aquilo que vai me contar é verdade? Não, só escutei falar. Ou seja, é possível que seja mentira. Segundo filtro, isso que você quer me contar é algo bom ou positivo? Não, é muito ruim. Ou seja, algo muito ruim que pode ser mentira. Terceiro filtro, isso que você quer me contar pode ser útil para mim ou qualquer outra pessoa? Útil? A verdade é que não. Ora, se essa informação é incerta, não diz nada de bom. Nem é útil para ninguém. Para que contá-la? Bom dia, moça! Gostaria de fazer minha inscrição na academia? É promessor de final de ano? É sim, este ano vai ser o meu ano. Temos um pacote especial de promessas de fim de ano. Nele você tem direito a um dia de academia e quatro selfies na nossa Heinleit. Vou querer esse! Segura aí vovó! Mais rápido! Vai de que hoje, general? Seu açaí, meu anjo? Esse aqui, campeão? Valeu, padrinho! Aqui, paizão! Só isso, meu amor? Como é que vai ser, guerreiro? Meu bom mestre, chefe, camarada, alguns cargos e status que você pode adquirir com comerciantes em geral na minha região. E como foi o meu voo, professor? Voo reto e objetivo, com ótima noção de espaço e trajetória, pouso perfeito. Tudo errado! Voo de barata tem que ser imprevisível e sem direção. O objetivo é gerar pânico e desespero. Eu preciso de ajuda para escolher minha própria rotina de exercícios. Certo, mano. Aqui está uma boa para começar. Só tem exercício de rosca para bíceps nisso? Você sabe o que dizem? Trinta rosca para diamante e os médicos longe. Eu pensei que fossem maçãs. Elas só têm medo dessas armas.